Meu nome é Letícia Dornelli, sou presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa. Dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição da Era Republicana do Brasil. O país saía do regime monárquico para o regime republicano. Dois juristas importantes trabalharam na concepção e na redação dessa Constituição, Rui Barbosa e Prudente de Moraes. Aqui no Museu Casa de Rui Barbosa está o gabinete onde o Rui pensou o país e pensou a República. Nesse ambiente, ele escreveu essa Constituição.